MÚSICA 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 A roa é sagrada, frango e armoa, acompanhada de ouro, banque, arroz e feijão Depois do almoço, sem muito esforço e posso ver o povo a maracã Vem com meus filhos e vejo aquilo Olha que humilha meu filho Em pesar de um pobre, quando descobre Família unida e coisa nova Muito bom, eu te agradeço a Deus Que me dia simples, que me dia boa É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa Que me dia simples, essa é que eu levo E me adoro um pato, vai virar de fato É que eu não levo